Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora. Como vamos projetar um Vasco entrando nos trilhos? Quando vamos poder fazer isso? Difícil fazer esse vídeo, tá? Mas a gente tá aqui pra isso. Vamos lá, vamos tentar. Antes, aquele ritual de like e se inscrever no canal aqui embaixo, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos que você fala de futebol, aquele grupo que você fala de Vasco aí. E claro, baixar o app do SofaScore, o melhor aplicativo à disposição do mercado, totalmente de graça. Você baixa no primeiro comentário fixado desse vídeo, é só clicar no link, fazer o download e você tem acesso ao melhor aplicativo pra resultado em tempo real, classificação em tempo real, estatísticas, mapa de calor, tudo isso à sua disposição. É o aplicativo que eu uso, você baixa totalmente de graça e não vai se arrepender. Pode confiar no VCR. Tô gravando esse vídeo aqui no domingo de manhã pra gente falar do que aconteceu em São Januário, no sábado à tarde, abrindo a rodada do Brasileirão. Simplesmente um Criciúma 4, Vasco 0. E você deve olhar e falar, olha que surpreendente. Se você analisou ali, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, você vai ver que não teve nada de surpreendente. O Vasco tem até uma chance no começo com o Pae, mas depois o time do Criciúma muito organizado, muito competitivo, muito compacto, saída rápida, fez um a zero num belo gol do Felipe Matheus, aí o Verrete sofre um pênalti e perde o pênalti, e no segundo tempo uma tragédia na perspectiva do Vascaíno. Uma atuação excelente, uma atuação de um time muito organizado, um time que tem o seu treinador há três anos, o Claudio Tencati, desde 2021 no comando do Criciúma, um time que dominou completamente, amplamente, o Vasco dentro de São Januário, muito mais organizado, muito mais compacto, com um jogo muito mais solto e que fluía muito mais que o Vasco, e assim foi construindo o segundo, o terceiro e o 4x0. Deixando aqui os números do francês, do Bolasier, que fez uma grande partida, fez um belo gol, além disso deu duas assistências, finalizou quatro vezes, ganhou, e ainda ajudou muito na recuperação da bola, brigou bastante, um cara que fez um grande jogo, o Bolasier, uma das figuras novas desse campeonato brasileiro. Então, assim, feita aqui os elogios ao Criciúma, que faz um começo de campeonato excelente, a gente tem aqui que falar do Vasco, tem aqui que falar do que aconteceu com o Vasco. É muito complicado a gente analisar o Vasco desde o ano passado, mas detalhadamente neste ano de 2024. No ano passado o Vasco fez um, no primeiro ano ali de completo, no primeiro ano com a 777 desde o início, o Vasco fez um péssimo planejamento, o Vasco teve uma visão completamente deturpada do que era o elenco do Vasco, do que era o desafio de voltar para uma Série A, e o Vasco fez um primeiro semestre lamentável, e entendeu no meio do ano que com aquele elenco o Vasco não cairia, o Vasco despencaria para a Série B. veio a janela de transferência, o Vasco trouxe algumas peças interessantes, foi descobrir o Verrete lá no Belgrano, trouxe o Medel que gerou um impacto, trouxe o Maicon que ajudou aqui e ali, trouxe alguns jogadores que contribuíram, e trouxe, logicamente, os técnicos, o técnico Ramon Dias e seu auxiliar Emiliano Dias, que tiveram um impacto muito importante na manutenção do Vasco. Mas, especialmente, a capacidade de transformar o Vasco num time de um espírito de luta muito grande. E acho que isso foi a marca do Ramon Dias no ano passado, na briga contra o rebaixamento. Vale lembrar que o Vasco, na reta final da Série B dos últimos cinco jogos, ele só ganhou o último, que era o jogo contra o Red Bull Bragantino, e que, em alguns momentos do jogo, o Vasco chegou a estar rebaixado, com os resultados da rodada, até o gol salvador, já na reta final do jogo, no gol do Serginho, e que evitou o rebaixamento. Ok, virado essa página, a sensação era, o Vasco agora vai vir diferente para 2024. Manteve o Ramon Dias, o Emiliano Dias, e gastou 130 milhões de reais em reforços. 130 milhões de reais em reforços. E aí a gente viu o Vasco errar muito, porque esses 130 milhões não fizeram o Vasco mudar de patamar. aí entra um péssimo trabalho do Alexandre Matos, o Alexandre Matos se defende dizendo, que ele também se defende nos bastidores, não publicamente, que a 777 não o ajudou em nada, que a 777 não tem processos, e basicamente o Vasco, em 2024, foi eliminado pelo Nova Iguaçu, na semifinal do Campeonato Carioca, e menos problema você ser eliminado por um time pequeno, que já é problema, mas mais ainda, o Vasco foi eliminado tomando dois vareios de bola, dois vareios de bola do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu empatou o primeiro jogo em 1x1, o resultado correto do jogo era 3x1 Nova Iguaçu, ou mais, e no segundo jogo, Nova Iguaçu ganhou de 1x0, poderia ter vencido por 2x3. E aí vem o Campeonato Brasileiro, o Vasco começa ganhando do Grêmio, até de certa forma bem, embora o Grêmio tenha tido volume até para empatar o jogo, e depois perde três jogos seguidos, os dois primeiros bem disputados, contra o Bragantino 2x1, contra o Fluminense 2x1, e o Vasco tem motivos para reclamar da arbitragem nesse jogo contra o Fluminense, e vem o jogo contra o Criciúma. E aí, o jogo do Criciúma, ele escancara que o Ramon Dias e o Emiliano Dias não conseguiram fazer o Vasco avançar casas. O Vasco do Brasileirão do ano passado, ele tinha ali um time que era um time de um jogo mais direto, era um time de um jogo mais vertical, que passou a ter um pouco de capacidade de controlar quando o Paier entrou no time e quando o Paier estava recuperado, embora no ano passado o Paier tenha tido muitos problemas de ritmo de jogo, não tanto problemas de lesão, mas problemas de ritmo, nesse ano parecia que o Paier estava mais pronto em termos de ritmo de jogo, mas, mesmo assim, o Ramon Dias e o Emiliano Dias não conseguiram fazer o Vasco subir de produção. e para piorar, o Salvi de produção em termos de construção de jogo, em termos de capacidade de ocupar o campo de ataque, capacidade de envolver e controlar o adversário. E ainda o Vasco perdeu a capacidade de espírito de luta que tinha no ano passado. E aí o que a gente viu no primeiro semestre, além da eliminação para o Nova Iguaçu tomando um vareio de bola, o Vasco levou um vareio de bola do Água Santa no segundo tempo do jogo da Copa do Brasil. chegou a estar perdendo por 3x2, sendo eliminado dentro de casa. O Piton empatou no finalzinho e o Vasco ganhou nos pênaltis. Então, assim, o Ramon Dias e o Emiliano, o trabalho deles bateu num teto e não passava. E aí, acho que o 4x0 do Criciúma é a pá de cal para essa situação. E aí, a questão aí, que para mim é muito evidente, quem vai vir treinar o Vasco para ser melhor que o Ramon Dias? Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Quem vai vir fazer algo melhor do que o Ramon Dias já não vinha conseguindo fazer? Rapaz, é um ponto aí de questionamento. O Filipão? Para apagar um incêndio? Para transformar o Vasco num time de novo competitivo? Poderia ser. Não sei se o Filipão ia querer. Mano Menezes? Mano Menezes vem de um trabalho muito ruim no Corinthians em que ele, de fato, não conseguiu achar soluções para um time com problemas até parecidos com o do Vasco, né? Em algumas áreas. Inclusive na bagunça. E olha que um é saf e o outro não é saf. E os dois departamentos de futebol são tocados de uma forma completamente bagunçada. E o Mano Menezes não conseguiu. Vasco entraria, iria buscar o Carpini? Acho que não. Vasco iria trazer um estrangeiro? Então, assim, vejo uma situação complicada. E esse mar de tragédias, ele fica muito evidente na hora da demissão ou do pedido ou da demissão, de fato, do Ramon Dias. Que o Vasco não consegue, nem... O Vasco é tão bagunçado. O Vasco está tão perdido enquanto departamento de futebol que o Vasco não consegue nem demitir um treinador sem polêmica. Porque o jogo terminou. Segundo as informações apuradas pela Monique Danello, que é a repórter da TNT Sports, uma pessoa de uma consciência inabalável. segundo as informações dela, o Ramon e o Emiliano foram aos vestiários, comunicaram aos jogadores que estavam saindo e antes tinham comunicado ao Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco, de que eles estavam saindo. E aí o Vasco, talvez assodadamente, talvez apressadamente, foi ao Twitter e publicou que o Ramon Dias não era mais técnico do Vasco. E depois disso, o Ramon Dias e o Emiliano Dias usaram... Os canais de comunicação do Vasco foram à sala de coletiva, à sala de entrevista, para fazer um pronunciamento dizendo que foram... Souberam da demissão pelo Twitter. Então, reparem, nem demitir um treinador sem polêmica, sem problemas, o Vasco consegue. Porque... É... Eu vou ficar aqui com a versão apurada pela Monique Danello, que é quem eu confio nisso tudo. E ela disse que a informação que o Vasco tem, a informação que o Vasco passou internamente e de forma in-off, como a gente diz em donalismo, é que o Ramon Dias comunicou que estava saindo ao Lúcio Barbosa e comunicou aos jogadores e depois foi feito o Twitter, o tweet, lá no Twitter, de... Que o Ramon Dias não era mais técnico do Vasco. Para mim está muito claro que... Um, essa questão vai terminar na justiça. O Ramon Dias tinha contrato, contrato com multa. Para mim isso vai terminar na justiça. Ponto um. Ponto dois. Está muito claro que o Vasco publicou no tweet, publicou o tweet muito cedo, muito antes do que deveria. Assim, queria o quê? Dar uma satisfação para o torcedor? Para o torcedor puto da vida? Tomar quatro do Criciúma em casa? Precisava ter sido assim tão rapidamente? Quem foi a ordem para publicar? Foi do Lúcio Barbosa? E aí depois ainda... E o terceiro ponto. Alguém permitiu que um técnico que já não era mais técnico do Vasco usasse a sala de imprensa, a sala de entrevistas do Vasco para desmentir o Vasco. Porque o que disse o Emiliano Dias, que é assistente filho do Ramon Dias, é soubemos da demissão pelo Twitter. É muito feio isso acontecer. aí precisa entender. O Ramon Dias foi lá e fez um desabafo dizendo que ia sair como um desabafo e aí depois ia voltar atrás e aí o Vasco já tinha... Então assim, para o Vasco o Ramon Dias pediu para sair, para o Ramon Dias o Vasco o demitiu. Nem demitir um treinador o Vasco consegue. E como é que fica o torcedor nesse tudo? O torcedor fica desesperançoso. O torcedor fica como a gente poderia dizer angustiado. Porque eu costumo dizer não há dúvida que o Vasco é um dos maiores clubes do mundo. A história do Vasco é uma história espetacular, maravilhosa. Costumo dizer para mim a história do Vasco a história de construção do Vasco de nascimento do Vasco é a história mais bonita entre os grandes clubes do Brasil. O Vasco é muito grande. Mas o que acontece no Vasco nos últimos nesse século podemos dizer é algo estarrecedor inacreditável e que deixa o torcedor sem esperança porque a esperança do Vascaíno era o Vasco virar SAF. e o Vasco já virou o SAF. E virando o SAF o Vasco não consegue ter executivos minimamente que façam minimamente o seu trabalho. Vale lembrar no ano passado a demissão do CEO anterior ao Lúcio Barbosa. Deixa eu ver se eu se eu acho que foi uma demissão complicadíssima. A demissão do Paulo Brax que era o executivo de futebol e que muita gente dizia o problema do Vasco é o Paulo Brax. O Paulo Brax não está mais lá. O Alexandre Matos que deu certo em basicamente todos os clubes que ele trabalhou no Vasco deu tudo errado. Muito também por culpa do próprio Alexandre mas também por culpa do Vasco. O Vasco agora está indo buscar o Pedro Martins para executivo de futebol do Cruzeiro. Vamos ver como é que vai funcionar. O Vasco não consegue demitir um treinador sem polêmica como aconteceu agora. A 777 já gastou quase 250 milhões de reais no Vasco para reforço para a contratação de jogadores se você contar tudo desde o ano passado e o time do Vasco não é um time que briga que a gente projeta brigar na parte de cima da tabela. Acho que também não era para brigar para cair como brigou no ano passado ou pelo menos o time do segundo semestre do primeiro era para despencar. Mas tudo isso é um cenário que você olha e fala assim quando porque a torcida brinca vai virar SAF e vai melhorar vai resolver o Vasco já é SAF e o Vasco continua uma bagunça uma zona maltratando o seu torcedor torcedor do Vasco ninguém tem o que falar do torcedor do Vasco ninguém tem o que criticar o torcedor do Vasco torcedor do Vasco quando o time estava antes de virar SAF torcedor do Vasco transformou o Vasco num fenômeno de associação de sócio-torcedor com 60 mil sócio-torcedores em uma semana torcedor do Vasco sempre lota São Januário quando joga no Maracanã enche o Maracanã o torcedor do Vasco está ferido o torcedor do Vasco está sacaneado o torcedor do Vasco é humilhado pela própria direção do Vasco o século do Vasco o século do Vasco nós já estamos em 2024 já foi um quarto de século arredondando o século do Vasco é um século de time pequeno e a solução a alternativa para isso que seria ver a SAF já já aconteceu e as coisas não mudam e o Vasco não muda então assim é difícil a gente projetar imaginar o que vai ser do Vasco é difícil porque nada 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 parece fazer o Vasco evoluir o Vasco virar a página e nós estamos aqui em 2024 e aí ouvindo lá o grande Lucas Pedrosa que trabalhou no Esporte Interativo com a gente hoje faz um trabalho hoje trabalha no SBT e faz um trabalho fantástico de cobertura no Vasco nas redes sociais eu estava ouvindo o vídeo dele e ele fala um ponto interessante 10 anos atrás 10 anos atrás em 2014 o Vasco tomou 5 a 0 do Havaí dentro de São Januário e segundo o Pedrosa que é vascaíno também além de ser turista e fazer um trabalho fantástico como na cobertura do Vasco ele também é vascaíno ele disse que esse 5 a 0 do Havaí foi o momento que ele mais sentiu como fundo do poço 10 anos depois depois de virar SAF eu estou aqui gravando um vídeo com o Vasco tomando 4 a 0 do Criciúma então assim é algo que a gente não sabe até quando vai qual o horizonte a gente não consegue prever porque parece que o Vasco tem a capacidade de sempre poder piorar e isso é uma sacanagem com um dos maiores clubes do Brasil e é uma putaria com uma das torcidas mais fantásticas que tem no Brasil é isso eu não sei o que fazer eu não sei quem vem não sei quem vem treinar o Vasco realmente nesse momento eu não sei o que que está no visual se você sabe diz aí nos comentários vamos trocar uma ideia aqui e no mais é lamentar pela forma como uma instituição como o Vasco é conduzida há um século há 25 anos há um quarto de século inclusive no modo SAF quero te ouvir diz aqui embaixo nos comentários o resto do teu like se inscreve no canal seguindo as notificações copia o link do vídeo espalha aí nos grupos do WhatsApp e do Telegram e vai aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo o vídeo baixa o app do SofaScore para você ter acesso ao melhor aplicativo de futebol à disposição do mercado totalmente de graça obrigado demais pela audiência valeu tchau